Olha, esse ano a gente não vai ter um Natal normal por causa da pandemia, isso todo mundo já sabe. Agora, ter a decoração natalina roubada, aí já é demais. E é exatamente isso, gente, que está acontecendo em alguns condomínios. O ladrão safado resolveu roubar os enfeites que são colocados ali nas fachadas. E aí eu vou chamar agora o meu querido Paulo Vítor, o tatuzinho do povo, né? Pra contar essa história pra nós. Ô, tatuzinho, a capivara tá mordendo o cano da garrocha aí, que história é essa, hein, meu irmão? Ô, Marcão, a gente acha que já viu de tudo nessa vida, sempre aparece algo pra nos surpreender. E é isso que tá acontecendo aqui no Distrito Federal, na região administrativa de Vicente Pires, Marcão. Esse ladrão, ele é um ladrão diferente, mais do que ousado. Ele furtou um carrinho de mão, aquele carrinho de obras, e ele vem fazendo o seguinte, ele vem com esse carrinho, passando aqui por essa rua, que é a Rua 4, e ele para na frente dos condomínios. Qual que é o propósito dele, o alvo dele? Furtar enfeites de Natal. Tá vendo aqui, Marcão, esse condomínio, essa entrada? Restaram alguns pisca-piscas, mas é o que restou. Porque a árvore de Natal foi furtada, o Papai Noel que enfeitava a entrada do condomínio foi furtado, e todos esses moradores aqui, síndicos, moradores, estão indignados. Chega aqui, minha senhora, chega aqui vocês aqui no sol aqui, pra gente falar aqui. Me fala uma coisa, a senhora, por exemplo, foi furtada dia 23 e dia 30. O que que ele levou da senhora? Bom dia. Bom dia. Ele levou, primeira vez, ele levou o Papai Noel, que foi no dia 23, e no dia 30, ele levou a árvore de Natal. E isso as câmeras flagraram tudo? Tudo, tudo. Aí fizemos o BO, mas até agora não temos resposta de nada. Nesses, eu não vou pegar a ideia da senhora, porque seria de falta de educação, mas me fala uma coisa, você já viveu isso? Não, é a primeira vez. É de assustar, né? É, primeira vez, desde quando a gente tá morando aqui em Vicente Pires, é a primeira vez, e sempre a gente enfeitou a nossa frente. Nunca aconteceu. Gente, senhora. Agora, Marca, eu tento essa outra síndica aqui, que ela também foi visitada por esse mesmo ladrão, com a mesma característica. Ele chega com o carrinho de mão, para na frente do condomínio. O que que ele fez no condomínio da senhora? Bom dia. Bom dia. No meu condomínio, ele escalou o portão de pedestres e arrancou a guirlanda, destruindo ali a decoração, destruindo ali o pisca-pisca. Jogou a guirlanda no chão, a gente fez uma guirlanda de mais ou menos dois metros, dois metros e pouquinho. E ele simplesmente, na maior facilidade, escalou, destruiu, jogou ela no chão e levou embora. Fica difícil, né? Fica, porque você se mobiliza, faz a decoração para ficar bonito, porque a gente passou por uma reforma recentemente, então eu queria deixar bonitinho. Aí o cara vem e faz a festa. O recurso do condomínio, acredito, no mesmo caso da dona Neide, já é pouco. Então você se mobiliza para fazer uma decoração de Natal, para ficar bacana, para ter um Natal bacana, para os moradores sentirem essa presença do espírito natalino e o cara vem e faz a festa. Bem, Marcão, inclusive, Marcão, olha só, há vários boletins de ocorrências aí registrados aí com relação a esse ladrão que furta enfeite de Natal aqui nessa rua de Vicente Pires. O ladrão até agora, ele que está de mastra, mascarado, tudo bem, época de pandemia, mas ele não foi identificado e nem preso pela polícia. A polícia segue investigando o caso, os boletins foram registrados e os moradores, Marcão, pedem uma ajuda, uma solução para prender esse ladrão. ladrão de enfeite de Natal aqui no Distrito Federal, meu querido Marcão do Povo.